E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje é a análise então do Cavaleiro de Ouro Shaka Arayashiki Com o oitavo sentido despertado, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que eu vou trazer a análise aí de todos os Cavaleiros de Ouro Posteriormente eu vou trazer aí também os melhores suportes do game Enfim, tá? Eu vou tentar trazer um conteúdo bem explicativo aí referente ao jogo Então se inscreve no canal pra ti não perder nada, beleza? Então começando pelas habilidades do Shaka Arayashiki A sua primeira habilidade causa 80% de dano mágico a um inimigo E durante o efeito da habilidade Immobile Stains O seu ataque é substituído de Budahit, né? Que é este ataque individual para Budapalme Que se transforma em um dano em área causando 110% de dano mágico a todos os inimigos, beleza? Sua segunda habilidade então, ele escolhe um inimigo, tá? E toda vez que esse inimigo eliminar uma unidade aliada Ele vai receber 320% de dano mágico por cada eliminação E pode ser acumulado, beleza? Então se ele eliminou um, ele vai receber ali 320% de dano Eliminou outro cara, perdão Eliminou outro cara, ele vai receber mais 320% E assim sucessivamente, beleza? Vamos então aí para a terceira habilidade do Shaka Arayashiki A Immobile Stains Ele causa inicialmente 220% de dano Podendo chegar até 260, né? Ele é uma skill em área, então pega todo mundo Ele substitui, né? Como eu havia dito anteriormente O ataque básico ali de Budahit Que é aquele dano individual Para Budapalme que se transforma em dano em área, beleza? Isso dura dois turnos Essa transformação da habilidade, ok? A sua quarta habilidade então No início do turno de Shaka Ele purifica o aliado que possui mais debuffs E cada vez que ele faz isso Ele acumula um stack de espírito Que aumenta o seu ataque mágico em 1% Podendo chegar aí até 5% Pando a habilidade E tem no máximo aí Um máximo potencial, né? De 5 stacks Dito aqui na... Perdão, de 9 stacks De 9 stacks, tá aqui ó Tem um potencial máximo de 9 stacks, beleza? Então... Tu consegue o pai e ela... Tu conseguiu o pai e ela até o level 5 Que é bem difícil para ele ser personagem de evento, né? Mas com aqueles livrinhos de skill Acredito que tu consiga aí O pai e a habilidade até o level 5 Ele vai... Vocês podem somar aí o dano dele 9 vezes 5% Que ele vai ter de aumento aí no dano dele, beleza? O Shaka Arayashi que é extremamente apelativo Por quê, cara? Além dele ter um dano em área absurdo Tanto com o seu... Com esta aqui, a terceira habilidade, né? Quanto com esta habilidade aqui Que se transforma em área também A quarta habilidade é o que torna ele Um personagem extremamente apelativo, cara? Por quê? O que que acontece? Não interessa se tu silenciar o Shaka Se tu congelar o Shaka Se tu atordoar o Shaka Não importa o que tu fizer com o Shaka No momento em que chegar o turno dele Ele vai purificar o personagem com maior debuff Então se tu tentar colocar debuff Todos os teus debuffs no Shaka Ele simplesmente vai remover tudo dele mesmo Vai limpar tudo dele mesmo E vai transformar todos os debuffs Que tu colocou nele Em dano pra ele, cara Então... Ele se torna bem apelativo Por essa questão, mano Além dele limpar automaticamente O personagem com maior debuff Por exemplo, se tu colocou junto dele Uma June, tá? E tu quer parar a June dele Afim da June não interligar os personagens Pra diminuir o teu dano No momento em que chegar no turno dele Ele vai limpar todos os debuffs Que tu colocou na June E ainda por cima, cara Além de limpar todos os debuffs Ele vai utilizar todos os debuffs Que tu colocou na June Pra aumentar o seu próprio dano Então esse personagem é extremamente apelativo, cara Vamos então pro cosmo dele E ver como runar o Shaka Cara, é chique No cosmo, então, solar, cara O que eu colocaria é o Rosário Que é a nova runa Que chegou aí nessa atualização O Rosário, ele é perfeito Pra personagens de dano mágico, tá? Então, se tu quer runar teu personagem Por exemplo, um Saga Ela é ótima também com o Rosário, tá? Porque o Saga tem um dano em área massiva O Shakara e a chique Que tem um dano em área massiva E todos são mágicos, tá? Então, o Saga também Ficaria ótimo com o Rosário Mas vamos lá Shakara e a chique, então Eu colocaria no cosmo solar o Rosário Que vai aumentar o meu dano mágico No cosmo lunar Eu colocaria a Tenacity Vocês já sabem o motivo, né? Eu já expliquei em outros vídeos O porquê da Tenacity No cosmo estelar Eu colocaria esse passarinho aqui Que chegou atualmente também na atualização Que ele me dá ataque mágico Ele aumenta 5% do meu dano mágico E ele ainda aumenta a velocidade Do meu Shakara, beleza? Então, com certeza Eu runaria este passarinho aqui, beleza? No cosmo lendário O que eu colocaria no Shakara e a chique É esta runinha aqui, ó A Felina, cara? E o que ela faz? Se o personagem Ele não utilizou Energia No turno anterior No próximo turno Este personagem vai ter 50% do seu dano aumentado Então, como a poça de sangue Não utiliza energia No primeiro turno Tu utiliza a poça de sangue ali Ela utiliza zero de energia Tu coloca ela num personagem De maior dano do cara Por exemplo, um Sagitário, né? Que talvez elimine um personagem teu Tu coloca a poça de sangue nele ali No próximo turno, cara O Shakara vai vir, então Com 50% de dano aumentado Já que ele não, né? Teve consumo de energia No turno anterior, beleza? Vamos, então, para um PVP Para ver se eu consigo mostrar o Shakara Da melhor maneira possível, né? Na prática Claro que tem as vezes que dá errado, né, mano? Mas paciência Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos lá para o Sacred Duel, né? Que é onde eu consigo mostrar melhor os personagens Assim, até porque Como eu recém peguei os personagens Eu não tenho como para eles Mostrar aí num PVP Valendo mesmo, né? O Galaxy Duel Os horários são horríveis, cara Eu não consigo fazer O Galaxy Duel É realmente um horário Extremamente horrível, mano E é por isso que eu estou aí Esperando pela versão global Que eles estão prometendo Eu entrei até em contato com eles, tá? Através da página do Facebook Eles disseram aí Que a versão global Vai abranger toda a América do Sul E eles têm aí Planos, né? De fazer o pré-registro Já no dia 20 agora Então Vamos esperar para ver Como é que vai ser, né? Vamos vir aqui, então Em Line Up Primeiro mostrar A formaçãozinha Que eu fiz assim Para 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 o Para o Chaka, né? Se eu não me engano Ela está aqui, ó Eu coloquei então A Luna, né? Para dar dois movimentos Para a galerinha Eu coloquei a Júnia aí Para interligar Para diminuir o dano Eu coloquei Esse personagem aqui Que eu não me lembro o nome Deixa eu ver se eu desculpo Ah, o Deidallus e Cepheus aqui Para debilitar os personagens, né? Diminuir o dano E aumentar o dano Do meu Chaka E eu coloquei aí A Coroa do Norte Então como nosso suporte De cura, beleza? Então vamos ver Como que a gente Se sai aí Vamos dar um start Beleza Achamos o nosso Adversário É o Barbatos Do servidor 1 Vamos ver como que a gente Sai contra a formação dele É... Fechar esse trequinho aqui Não quero responder nada agora Olha, ele tem o Chaka também Na verdade A formação dele Carai Tem o Xion, mano Meu Deus Tem o Xion, rapaziada O Xion é muito forte, cara Que personagem forte, mano O que eu vou fazer O que eu vou fazer? Vou dar Dois movimentos Pro Deidálos Vou colocar aqui Zot de Energia Extra Com o Kiki Vamos, Kiki Carai O Chaka O meu Chaka Ataca primeiro Que o dele Não vou interligar aqui Eu vou colocar A poça de sangue No Xion Né? Que eu acredito Que seja O que vai mais Me causar Problemas aí É o Xion Ó, tá vendo Que eu... Eu fiz cagada Aqui, né, mano? Eu vou dispersar É, eu vou dispersar As debilitações Aqui Pra que ele não limpe Tudo em um personagem Só Vou colocar a poça de sangue No Xion Coloquei a poça de sangue No Xion Ele é o que tem Mais potencial De dar aquele Hit Kill É o Xion, né, cara? Então, por isso que eu coloquei A poça de sangue Nene aqui Vamos invocar O nosso cristalzinho De cura, né, mano? A gente vai precisar De uma curinha Ele colocou O manto Então No Xhaka dele Vê que o Xhaka dele Já tá Já tá bem forte, né? O que eu vou fazer? Eu vou... Ele colocou O meu Xhaka É de boa Eu não vou dar Dois movimentos Aqui Ah, vou dar Dois movimentos Pro Kiki Vai Dois movimentos Pro Kiki Então Vou colocar Dois slots De energia Com Kiki Mais um slot De energia E Kiki Mais? Ah não Vamos lá Um ataquezinho Aqui Pra tirar um daninho Vamos interligar Aqui Beleza Beleza O que eu posso fazer Aqui Eu vou debilitar Aqui Vou usar o Xhaka Vou usar o Xhaka Boa Vi que eu dei Bastante dano E olha que eu nem Estou bufado Assim Pelos debuffs Ele está bufado Pelos debuffs Ele está bufado Pelos debuffs E olha o dano Que ele me deu E olha o dano Que eu dei nele Simplesmente Porque eu tenho 50% a mais De dano Devido àquela runa Que eu falei Pra vocês Lembra? Daquela runa Quando o personagem Não utiliza Energia Naquele turno Ele vai aumentar 50% Do dano Então olha o dano Que eu dei nele Eu dei muito dano Eu dei Eu dei muito dano Vamos dar dois movimentos Agora aqui Para o Xhaka Colocar aqui Energia extra Vamos então Colocar aqui Cordinha Interligar com a cordinha Eu vou parar De usar o Deidallus Porque senão Eu vou ficar fortalecendo Demais ele Após a agição Eu vou usar A palma de Buda Aqui Toma E Toma Vamos lá Agora Ele está Com bem mais dano Que antes Ele purificou Olha Nossa Olha o dano Desse cara Olha o dano Desse cara Vou botar o cristalzinho De volta Ele vai usar a marinha Agora para curar Acredito eu Usou a marinha Curou Beleza Dá dois movimentos Aqui para o nosso Xhaka Novamente Utilizar o Kiki Aqui para pegar Aqueles lotes de energia De volta Usar a Juni Para interligar A Juni Para interligar E diminuir o dano Vou usar o Deidallus Agora Aqui nele Que eu também quero Que tire um pouco mais Da vida dele Agora eu vou usar Nossa técnica Aqui novamente Olha o dano Olha o dano Cara Olha o dano Olha o dano Nossa Personagem É muito Absurdo Cara Meu Deus Que personagem Absurdo Bom então O que eu queria mostrar Para vocês É isso Espero que vocês Tenham gostado O Xhaka Ele é um personagem Apelativo demais Então se tu pegou ele Tu deu muita sorte Cara Investe nele Que ele é um personagem Ótimo Excelente Um dos melhores Que tem no jogo Sem dúvida nenhuma Tu pode upar ele Sem medo Beleza Eu vou ficando por aqui É isso ai Valeu Falou E fui